Estamos lá, mais um Tira Dúvidas, Dona Luísa Alves de novo, perguntando no vídeo do Violon Giannini GCX15. E aí Edu, quanto tempo? Está fazendo lives ainda? Nunca mais consegui acompanhar. Lu, parei com as lives. E aí, várias questões, falta de tempo, falta de ânimo, e raramente eu estou entrando ao vivo. Acho que se você olhar aí no canal, no conteúdo, você consegue ver quando foi a última live, e eu vou chutar, que já deve fazer uns três meses, e antes dessa, uns três meses. Então, acabei não vendo muita validade em manter aquele ritmo da pandemia, por exemplo, que eu fazia live todo dia e ficava duas, três horas, acho que foi quando a gente meio que se conheceu que você começou a acompanhar o canal. Então, não sei se eu volto para esse ritmo, acho que não, sinceramente. Eu enxergo o YouTube realmente como um trabalho, e enxergando dessa forma, eu preciso ver retorno nas coisas, pelo menos algum retorno. Quando eu não vejo isso, eu prefiro arriscar outra estratégia para tentar fazer com que o canal chegue para a maior quantidade de pessoas possível. E eu acho que hoje, lives, a não ser que seja no formato podcast, eu acredito que não tenha mais a força para atrair as pessoas para o canal e fazer com que ele prospere ainda mais. Mas, posso estar errado. Deixa aí nos comentários, eu sei que está assistindo, o que você acha, se o caminho são as lives, se não são, ou sugere aí algum conteúdo que você gostaria de ver. Lu, obrigado pela pergunta, e obrigado a você que assistiu. Não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Lutiri explodir, e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. O meu nome é Eduardo, muito obrigado, e até um próximo vídeo. O meu nome é Eduardo, muito obrigado.